Tem sido um ou um inverno Mas hoje é um dia belo Neve está derretendo O amor está no ar Sentir o vento morno E seu beijo na minha pele Sentir a luz do sol É felicidade Quando chega a noite Abro o seu vinho Você me deixa tão bêbado Eu bebo pela vida Sentir o vento morno E seu beijo na minha pele Sentir a luz do sol É felicidade Quando chega a manhã Você me acorda com a brisa Seu perfume como o sol É felicidade É felicidade Sentir o vento morno E seu beijo na minha pele Ai, 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 ai Sentir a luz do sol É felicidade Sentir a luz do sol É felicidade Sentir a luz do sol